Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo? Ah, moleque tá pico no YouTube, pô! E aí, Douglas! E aí, Douglas! Douglas! As novinhas tão te chamando Manda pra elas! É, 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 é O baile tá bom, tá cheio, tá? Quando o Douglinha solta o beat, ela bate a bunda no chão Bumbum, 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 bumbum down Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum down, bumbum, bumbum, bumbum down Bumbum, 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 bumbum down Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi Manda pra elas Vai sentando, 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 sentando Se não sentou hoje, se não rebolou hoje Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi Ó como o baile tá hoje, o baile tá bom, tá cheio, tá? Quando o Douglinha solta o beat, ela bate a bunda no chão Bumbum, 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 bumbum down, bumbum, bumbum Bumbum down, bumbum, 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 bumbum down, bumbum, 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 bumbum down Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi Manda pra elas E aí, Douglinhas E aí, Douglinhas Douglinhas As novinhas tão te chamando Manda pra elas Vai sentando, 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 tá no quicano, 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 quicano Sentando, 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 tá no quicano, 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 quicano Se não sentou hoje, se não rebolou hoje Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi Ó como o baile tá hoje, o baile tá bom, tá cheio, tá? Quando o Douglinha solta o beat, ela bate a bunda no chão Bumbum, 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 bumbum down, bumbum, bumbum Bumbum down, bumbum, 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 bumbum down, bumbum, bumbum, bumbum down Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi Manda pra elas Vai sentando, 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 tá no K kanu, 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 K kanu Se não sentou hoje, se não rebolou hoje, não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi Ó como o baile tá hoje, o baile tá bom, tá cheio, tá? Quando o Douglinha solta o beat, ela bate a bunda no chão Bumbum, 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 bumbum down, bumbum, bumbum Bumbum down, bumbum, 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 bumbum down Bumbum, 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 bumbum down Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi Manda pra elas Uh, 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 uh